E o incrível sorteio mensal do mês de agosto conta com uma AK-47 Fire Serpent Minimal Air com 4 adesivos da nave dourado, uma Glock Emerald e mais 10 facas Gama Doppler. Para participar, basta depositar no csgo.net. Depois preencha o formulário que o link está aí na descrição. Boa sorte a todos! Inscrito, acabou de fazer isso aqui. Inscrito, inscrito, 100% inscrito. Acabou de pegar uma M9 Rust Coach de 440 euros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tentativas. Ele gastou 20, 40, 60, 80, 90, 80, 100. Gastou 200. Gastou 200 e pegou 444. Parabéns, meu lindo. Vamos lá, vamos depositar aqui na conta do inscrito. PicPay, consome, é claro, 100 dólares. 100 vai virar 140. Vamos lá, vamos abrir as caixas grátis aqui do inscrito. Ele ganhou esse sorteio aqui, guys. Ele ganhou o sorteio dos bits. Ele mandou 100 bits na live de ontem e ganhou. Então, 100 bits que dá mais ou menos 1 dólar, um pouco mais, né? Acho que dá 7,90 reais, dá 1 dólar e pouquinho. Ele acabou ganhando aqui 140 dólares na conta. Esse aqui não foi um sorteio grátis, tá? Clã, normalmente a gente faz os sorteios grátis. Só que toda live tem um sorteio dos bits. Destinado à rapaziada que manda os bits. E aí a gente faz esse depósito de 100 dólares na conta da pessoa. Tá, sendo assim, velho, eu vou gastar esses 40 dólares que veio de bônus. A gente depositou 100, usando o cupom, né? 40 dólares de bônus. Eu vou gastar esses 40 dólares em uma caixa que pelo menos duas skins ele vai sair. Garantido aí, duas skins legais. Acho que eu vou na covert mesmo, né? Vai na spirit. Pra dar uma variada, duas spirit. Fé, é que vem duas skins legal pra ele aí logo de cara. É, 8 dólares. 40 virou 8, não foi legal não. Eu acho que eu vou garantir mais uma covert agora. Tipo, porque o menino mandou 1 dólar. Tipo, pra ele já tá legal, mas eu quero que ele saia melhor ainda, né? Aí tipo, depois a gente tenta profitar o resto com saldo aí. 76 dólares, dá pra buscar alguma coisa legalzinha. Nossa, não tamo dando sorte hoje. Mais 5. Vamos mais uma então, velho. Mais uma, mais uma. 56, aí sobra aí a gente tem que profite com 56. Legal. Legal, uma USP Neonor. Pronto. Queria pelo menos uma skin, tipo, que o cara pudesse falar assim. Caralho, legal esse skin. A USP Neonor não tá disponível. M4 Shantikos. AK Ice Collage. AK, ele quer uma AKzinha. Vamos na AK Ice Collage então. E a gente pega esse M4 aqui também. É, viu, Damio. Tipo, já vamos sair pra ele com uma M4A1, uma M4A4, uma AK e uma MP5. Lembrando que no CS2 você vai poder usar a M4A4 e a M4A1 ao mesmo tempo. A Chip Gloves Mini na moral aqui mesmo. Que tipo, vai dar uma chance de 0,9%. Aumentou a chance que tem a Luxury Gloves Mini que é 0,21%. Uma é 0,21%, a outra é 0,9%. E a Chip Knife? A Chip Knife é 0,6%. 0,57% mais ou menos. Eu gostei dessa alteração aqui pra caixa de... Se eu não me engano, essa caixa Chip Gloves, ela tinha um item aqui que valia 1 dólar, né? E pagava o valor da caixa. Vamos nessa daqui mesmo hoje então, clã. É 0,9% de chance. O que seria o dia Coringa? Dia Coringa é todo dia 1º dos meses que vocês depositam no dia 1º e participam dos dois sorteios mensais. Tanto do mês anterior quanto do mês atual. Tipo, no dia 1º de setembro. Se você depositar no dia 1º de setembro, você vai participar tanto do sorteio de agosto quanto do sorteio de setembro. Vamos lá, vamos querer essa luvinha. Vamos querer essa luvinha. Pelo menos a gente já garantiu aí mais de 100 reais aí em skin pra ele. O feliz ele vai... Ah! É disso que eu tô falando. Porra, agora ele vai sair feliz demais. É isso que eu tô falando, velho. A gente gastou quanto nessa caixa? A gente não gastou nem 20 dólares, né? Nem 20 dólares ganhamos uma luva de 70. Agora tamo bem. Por mais que começamos mal aí nas caixas, terminamos benzaço. Ó, irmão, a luva não está disponível pra gente pegar agora. Só que, por favor, não faça merda. Não faça aprimoramento. Não venda pra abrir mais caixa. Deixa ela quietinha aí e vai solicitando. Vai solicitando. Uma hora ela vem. Pode demorar 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos. Uma hora, pode. Mas uma hora ela vem. Paulo, é só entrar no Alpha Skins e trocar a luva por uma do mesmo preço. Caralho, é sério que existe esse... Meio que vira um... Meio que vira um inventário virtual. Tipo, um inventário fora da Steam. Tipo, a skin tá aqui no CS Cigonete. A skin nem é dele ainda. Olha só! Tá, e agora? A gente vem aqui e vê... O que que a gente vê aqui? Como que faz? Eu não sei como é que faz. Pode clicar aqui pra não fazer merda? É, cuidado pra não fazer merda. Caralho, que foda, mano! Aí, ó, pra rapaziada que achava que a Alpha Skins não dava pra trocar a skin, dá sim. O chat é ratão, velho. Vocês ficam fuçando em tudo. Eu quero saber, velho. Vocês não sabem nem o que significa... É... Replace. Quem foi o louco que clicou pela primeira vez aqui, velho? Tipo, e se isso aqui significa deletar o item para sempre? Cara, não tem medo não, mano. Ah, vamos aqui, ó. Confirma e replace. Clean. Caralho, que foda, mano. Caralho, calde milhões, velho. Porque às vezes... Sabe qual que é a parada? Exemplo, agora mesmo. Eu, Saulo, não pegaria CMP5 Fósforo pra ele. Só que eu não sabia que tinha a opção de trocá-la na Alpha Skins. Eu fui descobrir agora isso, mano. Por que a AK não aparece lá pra trocar? Porque a AK é do Market CSGO. O CSGO Net é tão foda que não é um Marketplace que eles são parceiros, não. É logo dois. Aham! Não vai ter skin no site, não? Claro que vai. Mano, agora temos 41 dólares. Vamos tentar aqui na Knife Mini, né? Já tamo bem pra caralho mesmo. Ué, essa função do Alpha Skins aí... Na moral mesmo, eu me senti um leigo na minha casa, velho. Porra, eu domino o CSGO Net. E aí o chat vem me dar aula. Aí é foda, pô. É que o chat sabe muito, né, velho? Eu nunca fiquei fuçando o Alpha Skins, não. Vamos lá. Vamos torcer pra vir mais uma faquinha aqui. Mas mesmo se não vier, já tá legal. O menino mandou 100 bits. Levou a luva, levou o inventário. Pô. Tá bom demais. Mas vamos querer buscar, é lógico, essa faquinha aí pra ele, né? Fé que vem. Garante mais uma skinzinha pra ele, Saulão. Esse pack é a boa, né, velho? Tem 21 dólares e 75. Dá pra garantir mais uma covert pra ele. É foda-se, eu não vou na onda do chat, não. Eu vou garantir mais uma skin pra ele. Aí sim. Uma Alp Hyper Beast. Paulo, eu posso participar do sorteio com esse depósito? Sim, o Albert Veloso, você pode. Por que que você pode? Os sorteios grátis que rolam aqui na live, você só pode participar do mensal. Não pode participar do diário. Porque, querendo ou não, se eu deposito 100 dólares num sorteio grátis, o menino vai ter 100 chances de ganhar o sorteio diário. Tipo, 100 chances já é pra caralho. Pelo menos no diário. No mensal, mistura com o resto da galera que vem isso melhor. Mas 100 dólares num sorteio diário é muita coisa. Mas como você ganhou um sorteio? Mandando bits. Meio que você pagou pra estar no sorteio. Você, tipo, ajudou os bits aí, ajudou a ter mais sorteios pro chat, etc. Mas, querendo ou não, você teve que desembolsar seu sagrado dinheirinho. Então você pode participar. Ó, chegou a Alp. Demorou um pouquinho aqui? Deu um bugzinho ali na outra? Deu, mas chegou. E agora vamos fazer a contagem de quanto que ganhamos na conta do Veloso. 20 reais. 28 reais. Essa skin é uma skin bonita, mas, pô, uma MP5 é foda. Se eu soubesse antes dessa parada da Alph Skins aí, eu tinha trocado. 71 reais. 98 reais. 621 reais, que dá quantos dólares? 127, a gente depositou aqui na conta dele. 100 dólares. 100 dólares usando o cupom SONHO, que dá 40%. Entrou 140. 4 basilisk. Outro bluzinha. MP5. Tá vendo? Essa MP5 é muito legal. Seria uma skin muito foda em outra arma, mas MP5 ninguém usa, né, velho? M4A4. StatTrek. Luvinha. Float 031. As luvas faixas têm seu charme demais. AK-47. Gelo compacto. StatTrek. Vai contabilizar as skills dele também. Alp Hyper Beast. Veio veterana com float 080, mas vale 100 reais, né? De qualquer maneira. Tem seu charme, mas podia ter vindo melhor, né? SGO.net cupom SONHO. 40% de bônus de depósito. Você participa dos sorteios diários, sorteio mensal e tudo mais. Vamos juntos, meus lindos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí